E aí galera do XP Resolve, sou eu, sou o Diniz aqui com vocês para a resolução de mais uma questão de biologia. Vem comigo! A formação de coágulos sanguíneos em veias e artérias é um dos fatores responsáveis pela ocorrência de doenças cardiovasculares, como varizes, infarto e acidentes vasculares cerebrais. A prevenção e o tratamento dessas doenças podem ser feitos com drogas anticoagulantes. A indústria farmacêutica estimula a pesquisa de toxinas animais com essa propriedade. Considerando as adaptações relacionadas aos hábitos alimentares, os animais adequados ao propósito dessas pesquisas são. Então vamos lá, gente. Eu estou falando aqui de formação de coágulos sanguíneos. E eu estou também falando aqui da pesquisa de toxinas de animais que tenham aí a propriedade de atuar com anticoagulante. Anticoagulante aí, ou seja, substâncias que evitem a coagulação de sangue. Que tipo de animal provavelmente vai ter uma toxina de ação anticoagulante? Um animal que se alimente de sangue, tá? Eu vou dar um exemplo, não tá aqui nessa questão, mas os famosos anelídeos aí do grupo das sanguessugas. São animais aí mundialmente conhecidos por terem na sua saliva substâncias anticoagulantes. Isso é importante porque na hora que a sanguessuga morde ali o hospedeiro, tá? Se o sangue coagulasse, ele deixaria de fluir para o corpo do animal. Então ele precisa manter ali uma substância anticoagulante para que ele possa continuar tendo um fluxo de sangue com o qual se alimentar. Então vamos analisar as alternativas, né? Considerando as adaptações relacionadas, aos hábitos alimentares, os animais adequados ao propósito dessa pesquisação. Moluscos fitófagos, ou seja, moluscos que se alimentam de algas, definitivamente não, tá? Se eles vão se alimentar de algas, algas não têm sangue, então muito provavelmente eles não vão ter toxinas aí anticoagulantes. Moscas saprófagas, ou seja, moscas que se alimentam de detritos em decomposição, também não. Não há sangue ali fluindo, né? Que precisa ser, que precisa ter uma coagulação evitada de forma alguma. Pássaros carnívoros também não, eles vão se alimentar da carne, não do sangue. O sangue pode até ir junto, mas não é o objetivo dele, eles se alimentam de pedaços de carne. Morcegos frugívoros, ou seja, que se alimentam de frutos, também não. Definitivamente não. E só sobrou o item E, mosquitos hematófagos. Isso é verdade. Por que mosquitos hematófagos necessitam de substâncias anticoagulantes? Porque o aparelho bucal deles, que é a propósito, tá? Essa propósito é bem fina, bem estreita. E se por algum acaso o sangue coagulasse no interior da propósito, à medida que ele está tentando sugar ali o seu alimento, essa propósito entupida iria impedir que o animal conseguisse continuar se alimentando. Então ele precisa de substâncias anticoagulantes ali na sua saliva para que evite que o sangue ali, que é a sua fonte de alimento, entupa a propósito ao se coagular. Beleza? Então aqui nessa questão, o nosso gabarito de fato, letra E, a gente finaliza aqui e eu aguardo vocês na próxima. Tchau, tchau.